ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. No São Jorge moradores vivem momentos de pânico durante um tirofeio e duas pessoas ficam feridas. No Ajuricaba, zona centro-oeste de Manaus, homem entra com uma faca em uma escola pública e leva os pertences de uma professora. Paralisações dos rodoviários na capital voltam a ser assunto e o Sinetran desconhece o motivo das últimas greves. Na ilha dos Bumbás, mil homens entre policiais, bombeiros e civis devem reforçar a segurança durante o festival. E ainda tem o esporte. Um atleta amazonense foi escolhido para representar o Brasil em uma maratona aquática na Itália. O Jornal em Tempo desta sexta já começou. Olá, boa noite pra você. Moradores do São Jorge, na zona oeste da capital, viveram momentos de pânico ontem à noite. Homens armados atiraram várias vezes nas ruas do bairro e duas pessoas acabaram baleadas. Por aqui, medo. Por volta das sete da noite, homens armados em um jipe branco aterrorizaram São Jorge e zona oeste da capital. No comércio e nas casas, todos estavam em pânico. De acordo com os moradores, a ação começou neste cruzamento. É lá naquela virada lá. Tá aquele pessoal do peixe ali, ali que foi o seu negócio. As coisas acontecem rápido porque a gente não tem tempo de nem pensar, né? Os criminosos começaram a atirar aqui na rua Humberto de Campos. Eles vieram, deram um retorno na Avenida São Jorge e vieram parar aqui na rua das Cachoeiras, onde eles conseguiram atingir ainda duas pessoas. Os tiros acertaram um mototaxista que chegou a correr, mesmo atingido, e um outro homem, identificado como John. Eles foram socorridos por moradores e encaminhados ao hospital. A ação criminosa pode ter sido motivada por uma briga de traficantes de drogas da região. A polícia investiga quem foram os autores desses tiros. Um assaltante invadiu uma escola no Ajuricaba, ameaçou uma professora e levou a bolsa dela hoje à tarde. O caso é investigado. Foi na escola estadual Raimundo Gomes Nogueira. Homens de uma empresa de segurança foram chamados logo depois que tudo aconteceu. Apesar disso, as aulas não foram interrompidas e a escola funcionou normalmente durante a tarde. Mas a movimentação era grande lá dentro. Uma professora teria sido ameaçada por um assaltante com uma faca. Ele levou a bolsa dela. O assaltante teria pulado o muro da escola e ido direto para a sala de aula. Segundo o vigilante, ele é um aluno do turno da noite. Mas o caso ainda é investigado. Na escola, ninguém quis comentar o que aconteceu. Mas o porteiro confirmou que a professora precisou de atendimento médico. Nenhuma fogrida. Elas estão aí ou não? Algumas. Algumas. Ah, então não foi só algumas. Não, porque a professora estava fazendo mal e... As câmeras de segurança devem ajudar nas investigações. O caso foi registrado no décimo DIP. A escola fica no Ajuricaba. Vários casos de violência já foram registrados aqui, como briga entre estudantes. E foi no Ajuricaba que a professora de geografia, Rocicleide Saraiva de Souza, de 49 anos, foi assassinada com um tiro no peito, durante um assalto, perto da casa dela, quando voltava da escola Raimundo Gomes Nogueira, onde lecionava, ano passado. A Secretaria de Educação emitiu nota dizendo que vai reforçar o policiamento no entorno da escola. Daqui a pouco, 500 policiais vão reforçar a segurança em Parintins. E ainda tem os velhos problemas do transporte coletivo. As paralisações só este ano foram 40 e o Cinetran diz desconhecer os motivos. Os detalhes, já já.